Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, pra quem não sabe, a Nest Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nest, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pé na porta e aproveita essa chance. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil! É só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? A gente já matou dois, tá? Tem rampa aí, ô. Tem rampa B, tá? Tá. Tem rampa B. Pode ter meio. Fala, Glêncio. Como é que você tá, Zé? Nossa Senhora. É rasgado, mano. Vamos, vamos, vamos. Então matou os pinatos. Caramba, eu recuei, tá? E... Aqui, aqui é Bahia, tá? Tem games. Não tem kit, só, mas tá bom. Tá. Matei o meu. O problema é seu, Zé. Nossa, eu tô seguindo. Não, eu tô seguindo, mano. Não, eu tô seguindo, Zé, Zé. Fica aí. Tomou, Gerson. Tomou, Gerson. Matei. Tô, eu matei. Olha aí a rampa, senhora. Ai, ai, mano. Leandro Bomb, ah, mano. Tá meia, tá? Passou mais pro CT aí, Tarun. Pode ter CT aí. É B essa p***. É esquerda, é esquerda do bomb. Sai. Tô cego, mano. Vou pular aqui, mano. B, 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 B. Pode ir, B, B, pode ir, B, pode ir, B. Porque eu já vi os caras iam correr costa aqui, véi. Já ganhei, mano. Tinha um cara atrasado ainda pra eu usar. Vamos lá. O cara aqui não me dá uma chance, véi. Cara, eu vou te ouvir, eu... A costa ainda, mano. Parece que não cai. Ah. Mais um, Tarun. Vai, é falta de respeito, hein, mano. Tem um aí, senão eu acho. C4 tá lá. Eu não vi lá na arma, mano. Só se eu liguei as minhas, véi. Mano, eu antes tava bugado. Tem 4 que é nosso? Era a nossa até agora. Pegaram. Meio, meio tem, meio tem um. Fica de lá com o amarelo, não, Arroz. Tá, tô muito cego, véi. Tá lá? Tá lá, tá lá. Falta de respeito, mano. Mano, dormi no Pixel. Ah, o cara vai subir ali. Eu vou dar gostosinho. Deixa ele subir, deixa ele subir. Eu sou burro. Meio, um. Tem meio. Não, tá, é minha aqui. Caramba, ô, céu. Deixa eu sair pra mim. Vou bater meio que eu sou. Vou pagar um carro. Trader, trader. Acho que tem meio. Você quer ganhar esse mouse sem fio, considerado o melhor do mundo? É fácil. Crie sua conta na Parimet clicando no link da descrição do vídeo. Faça um depósito de no mínimo 30 reais. Tire o print do seu depósito, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário pra poder participar do sorteio com dois pés na porta. E você ganha 100% de bônus no seu depósito de até 1.500 reais. Então corre lá com dois pés na porta. Corre lá. Let's go. Valeu. Rotei, vou fazer. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Não, rodei, rodei, rodei. Pode ter meio aqui, tá? Mano, rodei as costas aí. Mano, rodei as costas aí. Gerador, gerador, gerador. O bomb, o bomb em cima, o bomb em cima. Nossa, muito cego. Nossa, muita bug, mano. O IGL do time. Ah, os times T1, eles têm um IGL. Só porque o 5 é bom, o 5 tem que ser. Nossa, eu nem vi o cara. Bora, bora, bora. Bora, bora. Passa favela, passa favela. Vai pra lá, na verdade, vai pra lá, na verdade. O cara toma o ramet. Arotei, Marques. Prosta tua, Marques. Carregar. Bora, vamos parar, vamos parar. Bora, bora. Toma o ramet mais um. Tem mais um, toma o ramet. Olha o cimento, olha o cimento. Olha o cimento, olha o cimento. Olha o cimento, olha o cimento. Olha o cimento. Amor, ó, vou tornar esse cara da porrada aqui, mano. Aqui tem um, aqui tem um, tem um MF, né? CT, CT. Pintouro, Pintouro. Pintouro ou rampa ali agora? É Pintouro, eu comi de lá, né? Pintouro, é de costa, calma, relaxa. Tá aqui. Tá rampa? Vai. Pokémon! Tem a música. Bang aí. Ó, vai, só a história, só a história. Vai lá, só o Ruxa. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Não tem base aí, pode passar. É muito difícil, deu muito difícil. É um CT, por quê? Peguei CT. Pusí, ele esmoqueou. Wadaw, Wadaw, Wadaw. Wadaw. Um dezinho de vida lá, tá? Não olha esse negócio daqui, filho. Boa. Mas ele tava ainda assim pra rampa. Minha pele não foi pra rampa. Essa é boa. Tá aí, vindo aí. Favela. Relaxou, relaxou. Que? Você meta alguém? Meu céu, subi, tá? O boneco do Marques é mó gordão, mano. Bateu meio aí, hein. Derre a banho. Nossa, mano. Esse mete. Nossa, nossa. Nem tá aqui. Vamos dominar, vamos lá. Pra plantar, pra plantar. Amarelo. 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 Mano. Mano. É. É. Nossa, que tal. Tem um lá. Tem um lá pra... Sei lá o nome daquele lugar. Tem um lá pra... Sei lá o nome daquele lugar. Os caras da cara, não? Não importa esse vídeo ali, meu. Airtrack. É essa. Vou bagar pro CC. Nossa, não pegou nada. Espera que eu vou lá pra B, gente. Que carulho, velho. Essa? Ô, mano. Esse cara era o Arrush, não? É, oi. Então, vamos pra A, pô. Favela 1. Favela. Favela. Favela e o Alpin. Favela última. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Voltei, voltei. Pega na faca. A maldade. Ah. Agora vai de novo. Vai daí, velho. Espera aí. Olha lá o cara lá. Onde tá? Vai lá atrás aqui. Parabéns, ô Wadawell. Muito fácil de punir. Tem um pra direita ali. Vamo pra, vamo pra, vamo pra, vamo pra. Eu tô rachando. Tem uns caras com o Smoker aí. Tá escondido aí, ó. Meu. Abra. Comeu, Itaro. Eu vi, eu vi. É, não vi não. O mapa viu. É, não vi, é, não vi. É, não vi. Ah, Wadawell. Wadawell. Deram a vida ainda, hein, Itaro? Mano. Deram a vida, tomaram a bunda. Eu fiquei negativo. Mas se falar que eu não fiz o possível do entre aí, mentiu. Mentiu. Você mentiu. Você não fez não. Você mentiu.